Música Hoje é terça-feira E ontem Que foi segunda Não é mesmo, porque normalmente Terça-feira vem depois de segunda Eu perguntei lá no meu Instagram Se vocês queriam que eu voltasse com os meus vlogs E aqui estou eu, começando Um vlog Com esta minha cara vermelha Sem maquiagem Cabelo molhado De toalha Com uma piranha segurando Vocês já me viram piores do que isso Então Por que que eu resolvi gravar Já começar a gravar, tipo, assim Como se não houvesse amanhã E tipo, literalmente Um dia depois de ter perguntado pra vocês Porque eu tenho algumas coisas pra fazer Essa semana Eu achei que seria interessante Mostrar pra vocês Porque, por exemplo, hoje Eu vou fazer a minha manutenção de unha Porque isso aconteceu Caiu a minha unha Então vou fazer a minha manutenção Vou mostrar pra vocês um pouquinho Depois eu vou estar aqui Estava editando algumas coisas aqui atrás Alguns vídeos pra semana que vem E pra outra também Então Já estava adiantando tudo E É isso aí Acabei de limpar minha pele com água micelar da L'Oreal Porque eu adoro esse produto E vou secar meu cabelo agora E eu vou fazer Pronto, terminei de secar o cabelo Já fiz, já passei meus cremes Já passei produtor solar Vou passar um corretivo nessa minha cara Antes do corretivo Vou passar esse BT Blur Da Bruna Porque eu tô tentando fazer ele funcionar na minha pele Porque ele não funciona, gente Ele realmente não funciona em mim Ele deixa a pele, tipo Se eu usar ele sozinho, ele funciona Mas se eu passar algum outro tipo de produto em cima Tipo base O corretivo Que obviamente eu teria que passar Porque isso aqui é um primer Ele craquela inteiro Então, não sei se vocês vão conseguir ver Tipo, esse aqui já tá com Esse aqui já tá sem Agora eu vou passar nesse lado Mas assim Eu tô tentando fazer um jeito De ele funcionar comigo Tá um pouco difícil Porque eu não consigo Por menor quantidade que eu passe Ele não vai Ele não vai Eu tipo Eu literalmente Faço isso E ele não funciona Comigo ele não funciona Passei na zona T Pra matificar um pouco Porque é onde eu tenho O rosto mais oleoso E passei um pouquinho aqui também Por conta dos poros que estão dilatados Porque minha cara tá estourada Por causa da TP Agora o corretivo Tô usando o da Bruna também Que é o que eu mais uso Que é o BT10 É o primeiro corretivo dela Não é esse novo Não é a nova formulação É a antiga E eu uso ele No dia a dia No caso que eu tô usando agora Eu uso com esse pincel Mais fofão Porque ele dá um efeito Mais de esfumado E eu puxo ele Um pouquinho pra cá Pra esfumar Viu a diferença que dá Dá uma diferença boa Pegando um pó translúcido Bem fininho Esse aqui era Make Up For Ever Pra Só selar Essa parte Essa é a minha maquiagem Que eu uso todo dia E agora eu vou me trocar Porque Tô praticamente 15 minutos com vocês De toalha Isso que é intimidade Qual o problema de gravar vlog É a luz Porque agora eu tô aqui Vou começar a editar alguns vídeos Que eu gravei E tá contra a luz E aí tipo Muito contra a luz E aí fica ruim De mostrar as coisas Vou editar alguns vídeos Editar algumas fotos Vou fazer uma horinha Até Até o horário Da minha manutenção I don't deny There's some strange Evolutionary progress Going on But mankind Won't be destroyed The fact That you and I Are working here today Is evident E aí Tchau E aí Acabei de sair da Jony Que fez a manutenção nas minhas unhas Estão belíssimas, não é mesmo? Vou encerrar o dia por aqui Não vou mais gravar nada Porque agora eu vou ler E não sei qual dos dois eu vou ler ainda Mas eu tô lendo o Sandman E tudo nela brilha Não sei qual dos dois eu vou ler hoje Talvez o que tudo nela brilha Eu tô pra ler há um tempo e eu ainda não li E eu acabei o outro Sandman ontem Então acho que pra dar uma variada Hoje eu vou ler esse aqui Ainda não sei Ainda não sei Mas é isso, gente Amanhã eu volto pra continuar esse vlog Mas eu vou encerrar o dia por aqui, tá bom? Quarta-feira E eu já comecei o que? No estresse Por quê? Porque tá tendo uma obra Como vocês podem ver Eu tô pegando meus remédios aqui No caso Que eu tenho que tomar uma caralhada De remédios Depois do café da manhã E aí tá tendo uma obra Que tá me irritando E descobri que a minha luz não está funcionando O meu abajurzinho Aquele de florzinha Que fica atrás dos meus vídeos Ele parou de funcionar Ele simplesmente parou de funcionar E... É isso A minha revolta do dia Começa assim Meu dia começa assim Na revolta Não é mesmo? Então eu pego os meus remédios Eu tô bom Eu não aguento mais obra Eu não aguento mais obra O problema Aí tem obra Por Santos Inteira E aí Tem uma obra que tá acontecendo Um pouquinho pra lá Aqui embaixo do prédio Tipo Eles demoliram uma casa E tão construindo um sobrado Aí tem Um... Uma pessoa Que resolveu Reformar o telhado Também aqui embaixo E... Na outra quadra Tipo Umas duas quadras pra lá Tem um prédio levantando Então assim Eu não tenho pra onde fugir E eles resolveram reformar O elevador do meu prédio Então eles tão trocando os elevadores Coisa pouca assim Barulho pouco Eu tô revoltada hoje Acordei revoltada com a vida Sabe? Mas eu tenho algumas coisas pra fazer hoje Por exemplo Eu tenho que postar o vídeo Estamos no dia 15 Que é quarta-feira Hoje eu vou postar um vídeo De dicas Tô olhando minha agenda De dicas Para pele Pra melhorar a pele Pra melhorar a textura Melhorar a aparência Da sua pele Sem Divulgar nenhum produto Tipo Eu não falo Qual produto você precisa Pra melhorar a sua pele Porque você não precisa De nenhum produto específico No caso Todas as dicas Todas as dicas Todas as dicas que eu dou São dicas gerais Que você pode adaptar Na sua casa E eu estou muito orgulhosa Desse vídeo Apesar de ser Coisas simples Eu acho que Essas dicas que eu dei Realmente fazem a diferença Na textura da sua pele Na aparência da sua pele Na saúde da sua pele E eu acho mesmo Que faz a diferença E por mais simples Que pareçam as dicas Funcionam Então eu vou deixar Passando aqui em cima O vídeo Porque Já saiu Que eu vou colocar agora Quer dizer Não agora Mas eu vou colocar hoje E Hoje Além de postar o vídeo Que eu tenho que postar Eu vou gravar Eu vou tirar umas fotos Pro O meu Instagram profissional Caso vocês não sabem Eu ainda não falei aqui né Então gente Eu tenho um Instagram Uma conta no Instagram Onde eu posto Minhas maquiagens Então É um Instagram Dedicado Só para as minhas maquiagens E eu estou fazendo Uma série lá Sobre As casas de Hogwarts E eu vou fazer A maquiagem Da Lufa Lufa Hoje Então eu vou fazer A maquiagem da Lufa Lufa Fotografar E começar a editar Hoje As fotos Porque eu quero postar isso Até o final da semana No máximo Na semana No máximo No começo da semana que vem Eu ainda não sei Quando que eu vou postar As fotos da Lufa Lufa Mas Eu quero Já tirar As fotos hoje Então É isso E Outra coisa Eu li o livro ontem Falei que ia ler ontem né Eu acabei lendo O que Tudo nela brilha E queima Eu estou apaixonadíssima Gente Que livro Que livro Incrível Incrível É um livro de poemas E Bem poema mesmo É bem estilo da Rupi Quem me acompanha Numa aceitada Eu literalmente Peguei o livro E li ele inteiro De uma vez Deitado na minha cama Então é isso Então é isso gente Quando eu começar a fazer maquiagem Ou quando eu postar o vídeo Eu volto Para falar com vocês Se eu tiver alguma Atualização Acabei Depois de 84 anos E eu estou parecendo um poodle Porque eu ainda não soltei o cabelo Eu só vou soltar o cabelo Quando eu terminar a maquiagem Eu ainda tenho que fazer toda a maquiagem E eu estou parecendo um poodle Se inscreva no canal. Eu tô quase pronta pra começar a fotografar essa maquiagem, no caso. Mas são três e meia e eu tenho que começar a colocar o vídeo. Que eu tenho que liberar hoje, que são dicas de pele. Então eu vou fazer isso enquanto a maquiagem assenta um pouco. Música... Música... Mas já são quatro e dez e aí eu tenho que postar o vídeo de hoje, não é mesmo? E lembrando, se você quiser ver essa maquiagem, as fotinhos dessa maquiagem vai estar no perfil Maria Clara Beauty. Que é o meu perfil de maquiagem. Tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, caso vocês ainda não me sigam lá. Música... Vocês vão me ver a maior parte do tempo gravando aqui. Nesse ponto, porque onde fica o meu computador. Anyway, acabei de colocar o vídeo. Tá aqui o vídeo. E acabei de já tirar as fotos e eu tô com muita preguiça de tirar a maquiagem. Amanhã eu tenho algumas coisas pra fazer. Eu tenho manutenção dos meus cílios, que eu fiz com a Nina. Então vou fazer a manutenção dos cílios. Vou colocar um pouquinho mais daqui a primeira vez. Porque a primeira vez que eu coloquei, eu queria bem natural mesmo pra ir me acostumando. E agora a gente vai colocar um pouquinho mais. E como eu vou fazer a manutenção de manhã, à tarde eu vou gravar. Porque eu tenho alguns vídeos pra gravar pra semana que vem. Eu tenho que gravar a resenha do livro do mês. Que é o Branco Letal. Que é o quarto livro da série do Strike. Tá bom? Então vou me desmontar. Talvez eu mostre me desmontando. Talvez não. Mas primeiro eu vou arrumar meu quarto. Antes de me desmontar. Aí depois eu volto. Então eu vou mostrar como é que eu tiro a minha maquiagem. Porque essa é a típica maquiagem bem mais pesada que eu faço. É pra fotografar. Porque normalmente pra... Porque maquiagem pra fotografar, ou pra TV, ou pra shows, palco. Quem fica no palco e tal. Maquiagem do tipo precisa ser muito mais forte do que a gente costuma fazer pro dia a dia mesmo. Porque a luz que fica em cima come muito a maquiagem. Então por isso que a gente tem que triplicar a quantidade de iluminador, contorno, blush. Por isso que a gente pode usar uma base mais pesada. Essa luz pra fotografia, ou luz de palco, luz pra show, ela é... Ela dá uma polida muito na pele e ela meio que mescla de tudo e faz parecer mais natural possível. Gente, tá passando meu vídeo lá atrás, agora que eu vi. Um minuto aqui, pera... Tá voltando. Minha cachorra tá latindo porque era da janta dela. Por isso que a gente tá latindo, porque ela quer a comida dela. E... É isso. O cabelo já tá caído, tô de pijama, tô de cara limpa. Mas eu queria mostrar essa vitória aqui pra vocês. A árvore. Consegui fazer ela funcionar. Uma gambiarra muito louca. Apertei uns fios. Que mau contato foi esse. Tô falando de ser demais, pode ser. Bom dia. Quinta-feira. E hoje eu estou indo. Já estou arrumada. Porque eu vou fazer a manutenção dos meus cílios. Deixa eu virar pra cá porque a luz está melhor deste lado. E... Estou indo agora fazer a manutenção dos meus cílios. Vou gravar um pouco pra vocês. Eu faço lá com a Nina. E me segue lá no Instagram. Já tirou suas dúvidas com os cílios. E agora eu tô indo pra lá. A gente vai gravar. Tá um calor desgraçado. E eu tô tipo... De manga. E eu já me arrependi de estar de manga. Mas... É isso. Vou agora pra lá. Então... Quando eu chegar lá eu mostro mais pra vocês. Sobre os cílios e tudo o dia. Agora deve ser umas 8 e meia da manhã. Eu tô... Eu tô filmando você. Porque no caso eu vou... Eu não passei uma maquiagem. Deixa eu passar a maquiagem. Então pera aí. Eu cheguei aqui na Nina. Instalei o tripé. Porque a gente vai filmar. Uma pequena água. Porque por favor. Eu vou fazer uma maquiagem. Eu vou fazer uma maquiagem. Porque com essa cara de dia. De bom dia. De acabei de levantar. Ninguém merece. Mais, né? Daqui a pouco a gente... Tá. Então... O que que a gente vai fazer hoje? Não é você? Não. Por quê? Alongamento de cílios. Nós já fizemos um. Agora nós vamos fazer um outro. Com um pouco mais de cílios. Pra gente começar a dar. Além de alongar, dar volume. Beleza? É isso aí. Acabamos agora os cílios. E eu tô chorando um pouco. Porque é normal, né? Já falei que é normal chorar. Ainda mais quando você tá mexendo no olho, né? É nada mais comum do que chorar. Tá um pouco vermelho também, né? Porque tava mexendo. Mas colocamos um pouquinho mais hoje. E é isso. Vou deixar o link na descrição do vídeo que eu fiz lá no meu Instagram, no IGTV. Respondendo todas as dúvidas sobre esses postiços. Então dá uma olhadinha lá. Beijo pra vocês. Quem quiser. Ela vai deixar o contatinho. Fica lindo. Valoriza. A gente fica com olhares mais bem felizes. É isso então. E eu vou gravar ainda hoje. Aí eu mostro pra vocês o que eu tô gravando. Que eu vou gravar o vídeo que vai ao ar semana que vem. E na outra semana também. E amanhã eu volto aqui. Pra fazer a drenagem, né? Isso. Aí eu volto aqui amanhã. Aí eu mostro também um pouquinho da drenagem que eu vou fazer aqui amanhã. Cheguei aqui em casa. Tirei o pingo de maquiagem que eu tava. E, gente, os cílios fazem uma diferença. Tão grande. Mas tão grande. Tipo, eu tô sem nada na cara. Eu já estou pleníssimo. Vou gravar o vídeo de resenha que eu falei pra vocês. E vou gravar um vídeo que vai sair, tipo... É o próximo vídeo do canal. Tá programado pra sair o próximo vídeo do canal. Então esse vídeo que vocês estão vendo agora tá saindo na segunda. O vídeo que eu quero gravar hoje vai sair na quarta. Só meio dia agora. Mais ou menos. Eu ainda não almocei. Tenho que almoçar também. E é isso aí. Acabei de gravar os vídeos que eu tinha pra gravar hoje. Eu ia editar hoje, mas eu não vou editar hoje. Hoje eu vou editar as fotos que eu tirei ontem, que eu não editei ainda. Então, vou editar. Eu comecei ontem à noite a editar, na verdade, as fotos. Mas eu só editei uma. Acabei só editando uma. Então, vou terminar de editar as fotos de ontem. Eu ainda nem almocei. E são quatro horas da tarde. Chama ao mim. E... Eu tinha esquecido que eu não tinha editado as fotos. Eu fui ver a minha agenda que eu tinha que fazer. E aí... Eu vi que eu não editei as fotos. Acho que eu não volto mais aqui por hoje. Mas, enfim... Se eu não voltar, eu volto amanhã. Porque amanhã a gente tem o quê? Drenagem. Eu tô precisando dessa massagem amanhã. Nina, me salva. Porque eu estou precisando dessa massagem amanhã. Porque... Sabe quando você tá cansada? Eu tô cansada. Então... Amanhã vai ser tudo de bom com essa massagem, gente. Então eu volto amanhã pra falar com vocês, tá bem? Bom dia, gente. Boa tarde, no caso. Porque já são meio-dia. E eu estou indo... Hoje. Sexta-feira, no caso. Estou indo fazer a drenagem com a Nina. E ela falou pra eu chegar um pouquinho mais cedo. Pra fazer uma escova no meu cabelo. Então... Vou fazer a escova lá no salão. E fazer a drenagem. Inclusive, uma coisa que eu queria falar sobre a manutenção de cílios. Eu não sei... Se vocês conseguem enxergar isso. Mas eu achei que até deixou o meu olho mais claro. É bizarro falar isso? Não sei. Eu achei que, tipo... Deixou até o castanho do meu olho mais claro. Não sei se foi porque criou essa meio-que linha preta contornando os meus olhos. Que aí meio-que deu um destaque maior. Eu achei incrível. Incrível. E postar o vídeo de hoje, né? Porque hoje é sexta-feira. Então hoje tem vídeo. Vou postar o vídeo de hoje que vão ser todos os livros lidos em 2019. Tô até com a brujinha de livro. Que é A Bruxa Não Vai Para Fogueira nesse livro. Da Amanda Lovelace. E... Eu amo esse livro também. Gosto muito. Eu adoro livro de poema. Vocês sabem que eu adoro um livro de poema. Enfim... É isso, gente. Então vou me armar. E já vai. Estou pronta. Estou indo lá na mina agora. E quando chega lá eu gravo mais pra vocês. Porque antes da drenagem a gente tem a escurra. Porque antes da drenagem a gente tem a escurra. Estou muito, gente. E a gente tem que eu compartilhar. Tipo uma escurra a gente tem a escurra. Tipo uma e riguam. Tipo uma horna. Tipo uma energia. Tipo uma certa. Tipo uma lua de gordura. Se inscreva no canal Cheguei Já tô em casa Fiz uma escova Pleníssima Fiz uma escova lá no salão Os contatos vão estar aqui embaixo Também fiz a drenagem com a Nina A gente tava precisando muito dessa drenagem Sabe quando você tá se sentindo Pesada Pesadíssima, cansada Sai de lá leve Relaxada Hidratar a pele Fica uma beleza depois que eu faço drenagem E agora eu vou começar a postar o vídeo de hoje Hoje é sexta-feira Eu preciso postar o vídeo que vai sair hoje Vou fazer cardio Porque eu ia andar na praia Mas tá chovendo E tá meio nublado Então não vai dar pra andar na praia Então vou fazer cardio aqui em casa mesmo Que eu faço Também ajuda no processo da drenagem Então já é um combo Fazer exercício com a drenagem Que aí já junta tudo Olá Voltei Por que que eu voltei? Porque eu tô postando agora O vídeo De todos os livros lidos em 2019 Vai estar aqui no cardzinho Caso vocês ainda não tenham visto E como eu estou postando este vídeo agora Nossa, veio um flash aqui, né? Vai ser o encerramento do vlog Vou ver Sex Education Porque voltou hoje Essa série maravilhosa Perfeita Zero defeitos Que voltou a segunda temporada agora E eu tô muito ansiosa pra começar E eu vou maratonar ela No final de semana inteiro E assim, eu não vou ficar filmando vlog No final de semana Não vou ficar fazendo muito Nada de interessante Eu só vou mesmo Maratonar a série Tô enferrujada com vlogs Então esse foi o retorno dos vlogs E é isso Deixa o joinha aqui embaixo E se inscreve Caso você não seja inscrito E deixa aqui embaixo nos comentários Que tipo de vídeo que vocês querem Que tipo de vlogs que vocês querem ver E é isso Obrigada por ter assistido Um beijo Tchau 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 Tchau